Sim, nós somos responsáveis por aquelas pessoas que cativamos, principalmente, por nossos filhos. Esse vídeo, eu dedico aos pais e mães de família. Pais e mães, para quem vocês querem entregar seus filhos, para Deus, ou para o demônio? Pois é, a pergunta é forte, e um tanto assustadora, não é mesmo? Mas, você já parou para pensar, sobre o caminho que seu filho está seguindo? Esse caminho, leva-o para o céu, ou para o inferno? Lembre-se, você é responsável pelos seus filhos. Você tem feito alguma coisa para ajudá-los, ou você fica de braços cruzados? Deitado em berço esplêndido, esperando que o demônio os conduza para onde ele quiser? É preciso acordar, é preciso tomar decisões importantes para defender nossos filhos. Temos o dever, e a obrigação, de lutar pelas nossas famílias. Vejam, o que estão tentando fazer com os nossos filhos. Essa aberração, chamada ideologia de gênero, que estão tentando impor nas escolas, para ensinar seus filhos a negar as leis de Deus. Sim, porque a Bíblia deixa bem claro, que nas leis de Deus, a família é composta por, um homem, uma mulher, e filhos, e não por uma dupla de pessoas do mesmo sexo. Na Europa, já tem até a Bíblia para crianças, adaptada para ideologia de gênero, e isso, é um absurdo. E muitos chamam isso de modernismo, de novas ideologias. Não será, enfraquecendo a verdade moral, e negligenciando os verdadeiros valores, que a igreja cumprirá sua missão em favor do homem. Vivemos uns tempos, em que é mais necessário, proclamar a verdade sem ambiguidades, porque a mentira e a confusão, imperam por toda parte. Então eu pergunto, a quem vocês querem agradar, a Deus, ou ao demônio? Eu não disse que era fácil educar os filhos, principalmente em nossa época, mas é nossa obrigação tentar. Ensine, sobre a moral cristã, ensine, sobre a verdadeira doutrina de Cristo, ame aos seus filhos, e mostra a eles o caminho que os levará ao céu. Se, eles não quiserem aceitar, então, deixe que eles façam as suas próprias escolhas, e, rezem por eles. São tantos os obstáculos, que rodeiam os meus filhos, tantas as tentações em todos os âmbitos, que, neste instante, estáis todos sendo testados. Na fé, na humildade, na esperança, na caridade, e a família está a ser testada, pois o demônio, precisa destruir a instituição familiar, para derrubar o berço do amor a Deus. Queridos filhos, caminhais para um futuro de grandes ataques às famílias. O demônio, agirá por meio de falsos pastores, e muitas famílias serão conduzidas a uma grande cegueira espiritual. Amai a verdade, e em toda parte, defendei aquilo que é de Deus. Amai a verdade, e em toda parte, defendei aquilo que é de Deus. Amai a verdade, e em toda parte, defendei aquilo que é de Deus.